Fala galerinha do YouTube, beleza? Muito prazer aqui, quem tá falando é o Joey Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, tá bom gente? Galerinha, chegando com mais vídeos ao monstro pra vocês, tá? Gente, a promoção do Dia das Crianças no AliExpress acabou, tá? O dólar aí se manteve em R$ 5,33 Mas, ainda tem placas de vídeo no AliExpress que está com um precinho muito bom pra você comprar, beleza? E no vídeozão de hoje, eu vou mostrar pra vocês quais são essas placas de vídeo, tá? Que tá com um ótimo valor e um ótimo custo-benefício, beleza? É novo por aqui, curte esse tipo de conteúdo, não perca tempo Já vem no cantinho, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa aquele like, beleza gente? Galerinha, a primeira placa de vídeo que eu quero mostrar pra vocês aqui É a RX 580 de 8GB da Graphics Play, beleza? Ela tá custando, gente, cerca de R$ 464,37 Você consegue pegar um cupom de desconto do vendedor automático aqui, ó De R$ 11,07, tá? Essa placa de vídeo aqui, caso você queira comprar por esse valor aqui, né? E ter o desconto de R$ 11,00, já fica um precinho top, tá? Mas, caso você queira criar uma conta nova no AliExpress E usar o cupom BRNEWS, tá? BRNEWS55 Você vai ter um desconto de R$ 55,00 E vai conseguir pagar nessa placa de vídeo, gente, incrivelmente R$ 398,30, tá? Um preço muito top A próxima placa de vídeo, gente, é a RX 5500 XT de 8GB, tá? Ela tá custando cerca aí de R$ 567,63 Se você usar o cupom aí de novos usuários, né? Criando uma conta nova no AliExpress Você iria pagar, incrivelmente, nessa placa de vídeo R$ 512,00 Tá uma placa de vídeo aí Muito top também Tem um ótimo desempenho, tá? A próxima placa de vídeo Que tá com um custo-benefício muito, mas muito bom mesmo, gente Que eu já fiz até um vídeo só falando dela Que é a GTX 1660 Super, tá? Um ótimo custo-benefício, gente Sem palavras, tá? É 100% nova, tá aqui, ó O vendedor falando 100% nova Da GSU Tá custando R$ 658,00, tá? Se você conseguir aplicar o cupom de novos usuários Criando uma conta nova no AliExpress Você iria pagar, incrivelmente, gente Nessa placa de vídeo R$ 603,88, cara Essa placa de vídeo aqui, sem sombra de dúvida Na casa dos R$ 600,00 A R$ 700,00, tá? Não tem outro melhor custo-benefício Que essa placa no momento no AliExpress, tá? Nessa casa aqui Dos R$ 600,00 Esse daqui, gente É o melhor custo-benefício Sem sombra de dúvida Tá uma placa 100% nova, beleza? E também queria indicar pra vocês também Outro custo-benefício também Uma placa 100% nova, tá? O modelinho aqui é a RX 6600 Normal De 8GB Tá custando aí, gente Cerca de R$ 991,00, tá? Se você usar o cupom BRNEW55, tá? Você vai ter um desconto de R$ 55,00 E essa placa vai sair, incrivelmente Por R$ 936,06, tá? Uma placa aí Que tem um custo-benefício muito grande, tá, gente? Tem uma performance e um desempenho muito grande, beleza? Próxima placa de vídeo também Que tá com custo-benefício também muito bom É a RTX 2060 Super de 8GB, beleza? Uma placa 100% nova também, tá, gente? Ela tá custando aí R$ 1.033,00, tá? Se você usar o cupom BRNEW55 Você vai ter um desconto aí de R$ 55,00 E essa placa de vídeo aqui, gente Vai sair por R$ 978,00, beleza? Gente, e a próxima placa de vídeo Que eu quero indicar pra vocês Seria a RTX 3060 Ti de 8GB, beleza? Ela tá custando aí cerca de R$ 1.644,43 Uma placa também 100% nova, beleza? Na data de hoje Que eu tô gravando um vídeo, tá? Se você usar o cupom de desconto BRNEW55 Você vai ter um desconto de R$ 55,00 E essa placa de vídeo vai sair, gente Incrivelmente, por R$ 1.589,00, beleza? Só o preço top, gente Lembrando que as promoções do Alexpress acabaram Mas mesmo assim, por enquanto Os vendedores estão mantendo esses preços aí top, beleza? Gente, o vídeozão que eu queria trazer pra vocês era esse Espero que vocês tenham gostado, tá? Se ficar alguma dúvida, alguma sugestão Deixe nos comentários E eu queria convidar você a participar do nosso grupo do Telegram, tá? Eu vou deixar no link aí fixado Na descrição do vídeo Primeiro link, beleza? Se você quiser aproveitar as melhores promoções do Brasil Da China Eu vou estar apostando sempre em primeira mão No nosso grupo do Telegram, tá? E o melhor de tudo Você não precisa pagar pra participar do nosso grupo É totalmente grátis, beleza? Link na descrição do vídeo E eu também vou deixar todos os links Desses modelinhos de placa de vídeo Que eu mostrei pra vocês aqui na descrição do vídeo, beleza? Gente, o vídeozão que eu queria trazer pra vocês era esse Espero que vocês tenham gostado Fique com Deus Tchau e fui! Tchau, 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 tchau Obrigado.